Essa goiaba tem um abacate, 3 abacates em menos de 4 metros, aí tem a goiaba, tem a gaviola, tem a goiaba e tem até a pitanga, então aqui ó, a graviola, abacate e goiaba é tudo extrato alto, então tá todo mundo no meio extrato, ocupando o mesmo extrato aqui, por isso que a banana não saiu Na banana aqui eu derrubei um monte, mas o dia que está aqui ela não vai subir porque não tem espaço para ela, aí tem que selecionar aqui uma para ficar, como vocês tem muito abacate pelo visto, o ideal seria deixar a gaviola Agora esse abacate já está gigante, aí você tem que ver, entendeu, porque assim, graviola você tem mais graviola? Tem, mas tem mais graviola ou tem mais abacate? Não, mais abacate que graviola Então deixa o abacate, deixa a graviola, entendeu, deixa a graviola, exatamente, e para você ver o café já está ficando muito alto também, ali está faltando já uma sombria para ele, e o café é extrato baixo, você vê ele está do tamanho do extrato alto, então fazer a colheita do café pode dar ele para deixar o extrato alto subir, Para deixar de baixo, para deixar de baixo, o café geral é esse aqui ó, o máximo é esse aqui ó, também tem essa mandioca aqui ó Essa mandioca aqui também está um doido da cabeça, está crescendo muito É que está bom aqui o solo, mas está bonito o café E aí E aí